Música Estamos de volta meu povo, tá acabando o gás, tá acabando o gás baixinho, pega aí Meu povo, estamos de volta com o programa da Miriam, o programa que é porrada de audiência Fique tranquilo, não faça nada de errado, faça só o seguinte, mande sua denúncia, ligue pra gente Porque eu quero saber o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade Não fique calado meu povo, sua identidade jamais, isso é um compromisso do Luiz Sua identidade jamais será revelada, a não ser que a minha diretora seja de alguma facção Você é de alguma facção minha diretora? Não! O Raim é de uma facção? Não! Ah, então bom, então faça o seguinte, sua identidade será preservada meu povo A gente pode dizer informação mesmo? Olha só meu povo, isso aqui é pra comemorar né, pra comemorar Meia tonelada de entorpecente foi apreendida no município de Marahama, interior do Amazonas A droga estava onde? Em um flutuante na orla da cidade, é? Quem conta essa história aí é a Bárbara Mitoso na tela do Namira Mais de 2 milhões de reais saíram de circulação do tráfico de drogas Cocaína e maconha tipo skunk Quatro pessoas foram presas em flagrante Nós vamos aguardar o desenrolar das investigações pra saber qual o destino deles A polícia já estava investigando o grupo há um mês Quando tiveram a certeza que haveria uma certa quantia de entorpecentes em um flutuante no município de Marahama Eles fizeram a abordagem e descobriram que a maior parte dos entorpecentes estava escondida em uma canoa próximo ao flutuante No município, os moradores fizeram uma carreata pela cidade em apoio ao trabalho da polícia A droga teria vindo da cidade de Lá Pedreira, na Colômbia E seria distribuída em Manaus e em regiões próximas à capital E quando tem droga... Dois milhões de reais... tu já viu dois milhões de reais? Tu já viu dois milhões de reais na tua frente? Não tá aí, ó É isso aqui, ó Essa droga aqui, ó E o dinheiro de pipoca? Tu já viu dois milhões de reais daquele dinheiro de pipoca? Já Já viu? Daquele lá, só daquele lá Eu quero saber quantas pipoca tu comeu pra te ter Obrigado Rapaz, e quando tem droga prendida, o que acontece aqui no programa, baixinho? Foi prendida! Vai, 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 vai Vai pra lá, baixinho, sai daqui Meu povo! O Amazonas é rota do tráfico, minha gente E quando tem droga prendida aqui? Sabe o que é isso aqui, meu povo? Dois milhões de reais Isso aqui é uma furada No bucho do traficante, meu povo Tem traficante que tá assim, ó Meu Deus, meu Deus, e a cor? Meu Deus, olha a cara dos bandidos Gente, boa! Esse daqui tá doido pra tomar um chá com o Rui Esse daqui tá doido pra comer uma carne assada com o Luizão Esse daqui, esse daqui, tô doido pra tomar uma gelada com o baixinho Tu vai levar, baixinho? Vai levar? Vai não, né? Não leva não mesmo, meu Porque esse daqui só serve pra alguma coisa Pra uma coisa! A partir de hoje, tenho certeza que vão colocar ali, né? Um rolo na mão deles e eles vão começar a pintar o presídio Que é isso que eles precisam, tá certão? Vamos de novo, minha gente Pra mais uma informação Um homem de 25 anos É minha idade, rapaz Ele foi preso em Pauini Sabe por quê? Porque ele é suspeito de ter uma raça de cavalo Por quê, Luiz? Porque o camarada gostava de dar na mulher E não bastando isso, deixa eu contar pra você O camarada agrediu a esposa Que estava grávida de quatro meses Causou o quê? Um aborto espontâneo Quem conta essa história é a Mariana Rocha Na tela do Namira Olha, a polícia chegou até o André da Cunha De 25 anos de idade Por meio de denúncias anônimas Quando os policiais chegaram lá ao local Que fica na zona rural do município de Pauini No interior do Amazonas Encontraram a companheira do André Uma moça de 26 anos de idade Com vários ferimentos na cabeça E também vários sinais de espancamento pelo corpo Segundo a polícia Isso é fruto dos socos e chutes Desferidos aí pelo agressor Que estava visivelmente alcoolizado Segundo os policiais O que não justifica de forma alguma Essa agressão O detalhe, minha gente É que a esposa do André Essa jovem de 26 anos de idade Estava grávida Ela foi levada à unidade hospitalar Lá do município de Pauini Onde foi constatado Que ela perdeu a criança Por conta dessas agressões Agora o André está preso Vai responder por lesão corporal grave E ainda pelo aborto da companheira Eu volto com você no estúdio Pra mim isso é pouco, gente Pra mim isso é pouco Como é que o camarada É capaz de fazer isso, minha gente A mulher estava grávida de 4 meses Se ela ainda era companheira Eu não sei se ela é ex-companheira agora, né Mas ela era ex-companheira dele Será que o filho era dele? Eu não acredito Camarada É que vai ter um filho Que engravida a mulher O camarada vai bater E não pensa que a criança pode vir A ser perdida Primeiro Já não se bate em mulher Né Segundo Você é um belo de um animal, meu amigo Sabe por que eu digo que eu acho pouco? Porque ele agrediu a pessoa E além da agressão física A agressão psicológica Como é que essa mulher vai ficar agora? Né Duas coisas Totalmente agredida Né Vai ficar com as marcas no físico Vai ficar com uma marca no psicológico E ainda vai ter o problema De ter perdido a criança A ICMC acha que a prisão Para um camarada desse É o bastante? Se ela pudesse Eu metia o sacode nesse camarada Metia o sacode Ele ia aprender Ele ia aprender que animal deve ser domado Que situação, minha gente Olha só Deixa eu tirar aqui Luiz vai trazer mais uma novidade para você Deixa eu mudar aqui a face Mudou a face Né Olha só, minha gente Hoje tem o filme Vale tudo No cine espetacular Um jovem interiorano Tenta a vida Como camelô nas ruas De Nova York Isso mesmo New York A sorte de Shell Muda e dá uma guinada Quando o golpista Golpista, né Harvey Barden Percebe seu talento natural Para a luta de rua Harvey E o recebe em sua casa E se torna o seu empresário Apresentando a ele Um universo rico Mas corrupto Das lutas Sem regras E muito violentas E de um dia para o outro Shell, que era um lutador de rua Se torna um astro invencível E cobiçado Vale tudo Hoje, 11h15 da noite No cine espetacular Não perca Na tela do SBT Dá uma olhadinha aqui Você gosta de brigar? Se for preciso Meio milhão de dólares Tá me mandando entregar a luta? O que tá acontecendo, cara? Eu não quero perder Vamos acabar com isso Vou pegar todo o nosso dinheiro E apostar contra nós E aí, baixinho Dá pra assistir hoje? Dá, né, meu amigo? Filme bom, a gente assiste dessa maneira Tá certo? Minha diretora Deixa eu perguntar pra senhora Tem alguma denúncia? Ah, é? Ah, então tá Minha gente, eu vou ali Dar mais uma olhada nesse trailer Que eu gostei desse filme aí Daqui a pouco eu volto Sai daí não ? Minha gente, eu vou ali Mi 107 1122 Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá